Está no horário da reza, algumas vezes ao dia pela cidade soa esse som e realmente é bem bonito ouvir esse som, é um som diferente, nós estamos no centro histórico de Istambul e eles rezam 5 vezes ao dia. Está no horário. Vamos lá. Vamos lá. . 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 e vamos precisar comprar mais uma mala para transportar nossos souvenirs. Acredito que aqui seja caro, mas não custa nada perguntar. O veículo Fiat parece o Siena, né? Interessante. Enfim, mais um pouquinho de Istambul para vocês.